Oi e aí, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo de usados da semana, bem-vindos a mais uma terça-feira, meus amores, isso mesmo! Joga preguiça pro ar e vamos de vídeo novo! Se você chegou aqui hoje, meu, muito obrigada por você estar aqui me conhecendo, mas já conto com a tua inscrição. Se você já é amigo, amiga, companheiro aqui de longa data, por favor, deixa o seu joinha e deixa o seu comentário. Se você ainda não ativou o sininho, meus amores, ativem pra receber as notificações de vídeo novo, vídeo nesse canal, de segunda a sexta-feira. E vamos ao que interessa, que é saber tudo o que eu usei no meu cabelo, no meu corpo e também o que eu usei aí pra limpeza e até mesmo pra cuidar do meu rosto. Vamos lá! Vou começar com máscaras capilares, que é como eu começo toda semana. Essa semana eu utilizei Extreme de Neltrox, olha só como é que já tá, tem bem pouquinho, inclusive eu tô pensando em utilizar na próxima semana também já pra acabar, mas estou pensando, então eu ainda não tenho certeza, tá? Muito boa, gosto, mas assim, não é o melhor que eu tenho, mas de mercado, com preço baratinho, que ela é vendida, é aí um ótimo investimento pra quem tá aí sem nenhum produto, pra um cuidado de cabelo e só pode investir em produtos baratinhos, tá? Pra reconstrução, dessa semana eu utilizei pós danos de seda com bairra e raiz, eu gosto muito, tá, dessa máscara, tem uma fragrancinha também tão gostosa, adocicada, ela vem com óleo de abacate e mel, o cabelo adora óleo, então, máscara aí bem boa, ela faz aí reparação e nutrição, mas utilizei na etapa de reconstrução. Na etapa de nutrição dessa semana eu usei uma queridíssima por aqui, creme de tratamento, boost de crescimento de Monange, isso mesmo, a minha vocês podem ver aí pela, ó, pela marquinha que tá pelo meio, ela é uma máscara que ela é mais aquosa, ela tem babosa na composição, argila verde, alecrim, e sim, auxilia sim no crescimento e eu sinto um efeito nutritivo incrível com esta máscara, tá? Daí vamos pra shampoo e condicionador, usei alguns na minha etapa de reconstrução, usei esta duplinha aqui, o meu shampoo da Laliott, tá, que é o shampoo reconstrutor, junto com esse super condicionador de um minuto aqui da 3CM, que é muito bom para cabelos crespos e cacheados, tá? Ele é um efeito primer, diz aqui que é acabamento profissional, eu gosto bastante, se você encontrar pra comprar, sim, fica de dica pra vocês. Vou ficar utilizando ele, ele tá perto de acabar, é um ótimo produto. Daí na minha etapa de nutrição, eu usei também o condicionador da 3CM, mas usei com o shampoo da Scala, o de cristal de hortelã, que é o Limpeza Encantadora, que faz aí um efeito detox. Muito bom, vocês sabem, gosto, sempre tô indicando pra vocês, maravilhoso. E não repara, minha base, eu já estou bronzeada, que eu estou usando aquela base de intensa, é um pouco HD, que além da cor não ser a ideal pra mim, não tem aí um acabamento tão bonito na minha pele. Para as lavagens de hidratação, usei a duplinha aí da raiz, após danos, shampoo, gosto bastante, tá? E o supercondicionador de seda, não preciso nem falar, vocês sabem que eu adoro os supercondicionadores de seda, e aí foi uma duplinha também que eu amei usar nesta semana, tá? Vamos continuar em cabelo? Vou falar aqui de produtos que eu usei, que eu amei. Durante toda a semana eu usei seda boom, apaixonadas por caixas, que é incrível pros meus fios. Usei e está quase finalizado o meu Garnier Frutix Super Olhos 8, olha só, só tem este pouquinho aqui para a próxima lavagem. E ainda não pode faltar por aqui o quê? SOS Bomba de Salon Line Tônico Fortalecedor. Esse é o original que eu sempre tô indicando pra vocês. Ou é ele, ou é o Antiqueda. Então, meus amores, se você tá tendo problemas com queda, tá achando que seu cabelo não tá forte o suficiente, tá? Quebra disso, ele não tá tendo um bom crescimento, se joga no tônico da Salon Line, tá? Eu super dou de dica pra vocês. Nos meus cabelos foi isso daí. Agora eu vou de... É... Produtos que eu usei lá no banho, tá? Pra gente seguir essa linha aí de box, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre sabonete. No corpo, eu usei o Nivea Soft, mas essa embalagem aí é do sabonete da chata de galocha. Meu amor, já ouviu falar em reaproveitamento de embalagens. Se a gente já produz muito lixo, todos os meses eu mostro pra vocês o tanto de acabados aí que eu produzo. O tanto de lixo. E nem é só aquilo, porque eu ainda produzo lixo nas embalagens de comida, nas embalagens de produtos de limpeza do meu lar. Ah, imagina se toda essa embalagem voltar simplesmente. Olha que a gente faz o quê? Leva pro programa de reciclagem do Boticário. Que inclusive tava aí tendo aí uma promoção. Não sei se vai ficar aí de fato, mas é três embalagens. Tava dando 15% de descontos em compras. Então, 15 reais em descontos. Por cento não, 15 reais. Então, a gente leva aí pro Boticário. A gente tem bairros que tem sua própria reciclagem. E muitas outras coisas. Mas, gente, é muito lixo. Muito lixo. Então, sempre que eu posso reaproveitar embalagens, sim, eu reaproveito. E essa é uma delas. Ela tem pump. É uma embalagem super resistente. Maravilhosa. Por que não aproveitar? Sempre coloca aqui a etiquetinha pra saber qual produto. Se o vencimento for muito próximo, eu também coloco. Nesse caso, eu não coloco. Porque eu vou usar rapidinho. Vai acabar. Então, não vai me dar muito problema. E é sempre nessa embalagem que eu tenho colocado os Niveas. É maravilhoso. Gosto demais da conta. E super indico também. Falando ainda em Nivea. Meu sabonete íntimo tem sido o de Nivea. Vocês têm visto por aqui. Esse é o suave, sim. Eu indico também. Não me deu nenhum tipo de alergia. Não me trouxe nenhum problema, tá? Vamos continuando. Um produto que não é necessariamente aí do banheiro. Mas eu removo lá no meu box. É a máscara Glicar do de Mantecorp. Ela pode ser usada como sabonete ou como máscara. Eu utilizo só como sabonete. E eu consigo ver facilmente agora que ela está um pouquinho abaixo desta linha. Ou seja, ela vence no final do ano. E eu não sei se eu vou conseguir acabar com ela. Ela vence em dezembro. Então, se eu não acabar, como eu já comentei outras vezes, vou ter que descartar. Porque contém um ácido. Além de conter ácido, é um produto que vai direto na minha face. Complicado. Pra lavagem do meu rosto durante a semana. Garnier Skin Active. Sabonete da linha Uniforme Mate. Maravilhoso. Tem bastante aqui ainda, gente. E vou continuar com ele. Tô usando, sim, na minha rotina da manhã e da noite. Porque eu tô querendo, pelo menos, acabar com tudo que eu tenho aqui. Que já tá aberto de muito tempo. Pra não ficar aí... Acabar vincendo, apesar de crescer daqui, é pra 2023. Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas é pra 2023. Mas pra gente realmente não ficar. Até porque tem produtos que depois de abertos, tem que ser utilizados com um tempo específico. Já muda aqui o prazo de validade. Não é o caso desse, pelo que eu vejo por aqui. Mas, assim, tem muitos produtos que isso acontece. Alguns hidratantes, inclusive, tá? Então, vamos usar o que está aberto. Daí, falando em hidratante, vamos começar aqui com o nosso quesito. Cuidado com o corpinho. Hidratar, perfumar. Vamos começar. Eu estou utilizando, né? De hidratante neutro, o Soul de Natura. Que é simplesmente maravilhoso. E hidrata muito a pele. Muito. Se você tem pele ressecada, se joga nesses aqui, tá? Que são os intensivos. Que são sensacionais. Daí, eu ainda utilizei o Cuide-se Bem de Leite. Por conta do prazo de validade. Muito bom. Gosto demais desse hidratante. Ele é muito docinho. E, sim, mesmo com a volta do calor, eu estou conseguindo usar. E vou utilizar, gente, por conta da validade. Tenho que usar ele até o final do mês. Então, vou utilizar. Final do mês que vem, tá? Outubro. Daí, Johnson's Delicare. Maravilhosos Body Loja de Rosas e Sandus. Uma fragrância de rosas, assim, das melhores que tem. E baratinho, tá? Ainda utilizando a noite. Ele virou aqui, mas ele tá nessa quantidade, tá? Leite e mel de Cuide-se Bem de Oboticário. Mais um que também está em embalagem aí reaproveitada da própria Oboticário. Mais aí de um sabonete líquido. Embalagem de pump maravilhosa que a gente consegue reaproveitar. Para as mãos, está bem, finalmente, o meio hidratante para as mãos da linha Cuide-se Bem. Esse daqui, ó. Calma. Maravilhoso. Fragrância incrível. Comparado ao Nativo Sparrow, já comentei com vocês, ele tem aí uma pegadinha um pouco mais oleosinha. Mas, ainda assim, muito bom, tá? Gosto. Finalmente, ó, acabei com o quê? My Lily, gente, graças a Deus. Eu acho que se eu ficasse mais uma semana com isso aqui, eu ia atacar esse frasquinho na parede. Porque é ruim, Isa. Não, gente, não é ruim. Só que vocês sabem que eu gosto das coisas mais frescas, mais verdes. De uns florais um pouco, um pouco não, menos intensos. Só mesmo dos cítricos, dos leves. E esse daqui é um floral, só que ele é um de parfum. Ele é super intenso, super gostoso, fragrante. Só que aí começou a esquentar de novo. No inverno, eu estava conseguindo usar ele perfeitamente bem. Só que aí começou a esquentar, meu amor. Começou a esquentar e a pessoa começou a sentir muito calor. Então, o quê que acontece? Graças a Deus que eu acabei, tá? Essa semana eu só utilizei ele realmente pra finalizar. E a minha alfazema, que assim não fico sem, tá? Vamos falar ainda de cuidados com corpo. Sim, eu continuo utilizando o Monange Proteção Seca. Essa semana eu creio que ele ainda deu durante toda a semana. É maravilhoso. Antitransferentes da Monange são maravilhosos. Eu super deixo de dica pra vocês. Ah, ficou mais um hidratante, que eu não comentei, né? Sem ter ele asiático. Gente, vamos ver, já tá por aqui. Tá? Já tá por aqui, sim. Uso nos meus pés todos os dias. Ele também é bem oleosinho. Como eu já comentei algumas vezes, ele tem ali uma pegadinha que deixa a pele dos pés dar uma descansada. É como se fosse uma camfora, uma coisa assim, mas aqui eu não consigo ver esses extratos. Mas assim, gente, é bom demais. Bom, bom, bom. E aqui, como o primeiro componente do produto, tem água, tá? Então isso é bem bacana. Gosto bastante. Tem um alto poder de hidratação. Se vocês procuram um produto bem hidratante, eu estou esse de dica. Pra cuidar do meu rosto ainda, esta semana, utilizei a água de uva de calda ali. Como eu disse, voltou a esquentar. Então, sim, tô usando sempre aí. Principalmente depois dos meus banhos. Daí, para a limpeza do meu rosto, utilizei e finalizei o meu lencinho Coconut Defense. Inclusive, eu vou comprar mais, porque como eu ainda não fiz comprinhas online no meu bairro pra comprar, gente, lencinho da Wizance, eu não acho, de Ruby Rose, é uma facada. O povo vende este lencinho aqui, que é o que eu estou usando no momento, por mais de 20 reais. Então, pra mim, não compensa. Então, com certeza, eu recompraria de Defensa novamente. Mas assim, estou usando no momento o último que eu tenho de Ruby Rose, que é maravilhoso, que eu já estou falando triste, porque é o meu último. Mas irei pra venciar. Como demaquilante bifásico, eu continuo com o de Nivea. Maravilhoso, muito, muito bom. Então, super indico pra vocês. A água micelar dessa semana é a da Dalla Makeup. Maravilhosa, vegana, cruelty-free, não tem fragrância, limpa muito bem, não irrita os meus olhos. Isso é muito importante. Daí, como a destringente, né, o Defensa Carvão Ativado, que é assim, o meu brilhinho dos olhos. Amo, amo, amo essa destringente. Lembrando sempre que eu não uso ele todos os dias, porque esse daqui é a destringente potente, tá? Esse aqui é potente. Pra finalizar, como eu sempre finalizo com vocês, protetores solares. O meu, o da La Roche, posei. O Antelius XL Protect já está acabando. Mas, provavelmente, eu vou vir com uma novidade pra vocês. Então, aguardem. E Nivea Sun. Esse aqui ainda tem bastante, porque eu só costumo usar o cenário de semana. A não ser quando o mais carinho aqui, o mais potente, acaba. Daí, eu não tô com muita grana no momento pra comprar outro desse. Eu finalizo até poder comprar um La Roche com Nivea. Mas, assim, eu gosto mais dos de Nivea. Eu já comentei com vocês algumas vezes. Pra ficar em casa, pra fazer coisas mais próximas. Pra eu passar a minha make de trabalho que eu faço às 5h30 da manhã. E voltar pra casa, como eu chego em casa muitas vezes às 20h. Eu não curto tanto, porque eu não sinto que minha make vai ter a mesma duração. Mas, assim, pra vida, meu amor. Pra um rolê básico, sensacionalíssimo. E o quê? Fica em torno aí de 20, às vezes 30, às vezes 40 reais mais barato que o La Roche. Então, se você tem pele oleosa como eu. E tá em busca de um protetor solar que seja aí de ótimo custo-benefício pra você. O de Nivea tá super dentro dos parâmetros. A cor do meu batom, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Porque eu não lembro. Eu sei que é da Bruna Tavares. Mas não lembro o nome da cor. E no batom não tem. Então, vou pegar de um outro videozinho que eu tenho. E vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Dessa feira. Que sua noite seja incrível. Que a sua quarta seja sensacional. Que seja cheia de bênçãos. Que você arrase, garota. Naquilo que você quer. Mas lembrando que você precisa arrasar em coisas boas. Em coisas incríveis. Se o teu coração estiver cheio de desamor. Cheio de negatividade, meu amor. Não dá. Então, joga tudo isso fora. Traz tudo aquilo que é de bom. E vamos à luta. Um super, mega, big beijo. Fiquei com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.